Fala galera, e aí? Beleza? Tranquilo? Já curtiu o canal do Leão hoje? www.canaldoleão.com.br Dá seu like, dá essa moral pra gente aí Vai lá, clica no joinha, clica no ok Se inscreve, precisamos da força de vocês Compartilhe Olha aqui, amanhã vai sair o resultado do ganhador Do sorteio da bola Oficial do Campeonato Brasileiro Quem estiver inscrito, está concorrendo automaticamente A RobiMap vai fazer o sorteio E eu vou divulgar antes do Fla-Flu Olha aqui, quer trocar seu carro usado Por um carro novo? Vai lá no RobiMap Vem estar no Tenente Magalhães 1185 na Vila Valqueire E por falar em Fla-Flu Uma notícia muito boa Pra torcida tricolor O Fluminense vai passar O jogo ao vivo Pela FluTV O Fluminense conseguiu hoje a permissão Da TV Globo, a TV Globo liberou Pro Flusão, e o Fluminense vai fazer Essa transmissão, e um detalhe Não vai fazer como o Flamengo fez contra o Volta Redonda Que traiu seus torcedores, não O Flamengo cobrou 10 reais Arrumou uma plataforma portuguesa Uma tal de Maicujo Pra cobrar do torcedor Torcedor pagando com cartão Ao invés de 10 reais A tal da Maicujo Estava cobrando em dólar 8 dólares Que dá 44 reais Uma confusão danada O torcedor do Flamengo Tá tiririca da vida com a diretoria E tentando correr atrás Pra pegar a devolução do dinheiro Com o Fluminense não vai ter absolutamente nada disso No Flusão é 0800 É de graça Entra no Flutv, no Youtube E assiste a sua partida Assiste o clássico Assiste a decisão De graça Sem gastar nada Gasta o dinheirinho Com a cervejinha Com aquele birico-tico ali Com um tiragostozinho Que é muito mais gostoso E de graça é mais barato É melhor, não é não? E você tá achando que vai dar? Tu acha Tricolor, fala de coração Tu acha que vai dar pro Fluminense amanhã? Tu acha que O senhor Daí Helma Vamos que o cara O Daí Helma tem uma loucura E meta no time Ganso, Nenê e Fred O Renan não vai fazer isso Eu tô falando se ele ficar maluco Tu acha que Por exemplo Se esses três caras Estiverem em dia assim De brilhantismo Naquele dia Que acordaram com o umbigo Virado pra lua Eles ganham do Flamengo? Porra, são três grandes jogadores Mas claro que o treinador Não vai fazer uma loucura dessa Espero, né? Ele deve formar o time Ele deve meter o time Com mais velocidade Botar a garotada Deve meter o Evanilso De repente Eu não acredito que ele vai Abarrar o Fred Ele de repente vai tentar repetir Botar o Evanilso de novo Aberto Eu não sei o que ele vai fazer Pelo menos até agora Tá cedo ainda Vamos ver o que o homem vai resolver Agora é o seguinte É um jogo Em que o Flamengo é favorito A gente não pode, né? Ninguém é maluco aqui Ninguém é maluco Nós somos torcedores Cada um tem seu clube e tal Mas tem um momento também Né? De ter um pouco de bom senso Claro que o Flamengo Até porque o Flamengo Tá se preparando já há um mês Tá bem fisicamente É um time muito forte tecnicamente Mas o que que acontece? É Fla-Flu, gente Fla-Flu Fla-Flu tem história, né? Quantos e quantos Fla-Flus Eu já vi O Fluminense com um time inferior Muito inferior do Flamengo E acabar ganhando O que eu acho complicado Só nesse título estadual É que o Fluminense Terá que ganhar três vezes Né? Tem que ganhar amanhã E tem que ganhar também Os outros dois jogos Pra poder chegar à decisão Mas Nada é impossível no futebol Eu quero saber de você Você acha que O Helman vai botar quem, gente? Você acha que Quem você escalaria? Qual o time que você escalaria Se você fosse o treinador? Pô, bota no comentário aí Eu quero saber Eu quero lá Vou lá ler E ver qual o time que você colocaria Participa comigo aí Valeu? www.canaldoleão.com.br Ou então www.mauroleão.com.br Pô, vai lá Dá seu like É muito importante Aquela clicadinha lá Pô, você gosta tanto de mim Gosta tanto do vídeo Pô, vai lá e pum Dá aquele likezinho Naquele ok lá Valeu? Fui Deu Fui Fui Fui